No ato 1 da segunda temporada de Arkane, que inclusive já tem review aqui no canal, nós conhecemos uma personagem bem interessante e intrigante, que rapidamente conquistou o público, Isha. A propósito, o nome dela nunca foi dito na série, a Netflix simplesmente divulgou ele aleatoriamente em um tweet. Bom, voltando, mas e se eu te disser que Isha não é quem ela parece ser, e que tem uma trama muito maior para essa personagem, um segredo, e que ela é bem mais importante do que ela parece, você acreditar em mim? Existem diversas teorias de quem essa garota pode realmente ser. É claro que para entendermos melhor Arkane, devemos olhar para o material base, League of Legends, e analisar a história de alguns personagens. Por isso, vamos analisar as maiores teorias sobre a verdadeira identidade de Isha. A primeira teoria afirma que Isha é Zeri, uma personagem do League of Legends. Zeri é descrita como uma garota da classe operária de Zaun, que luta pela sua comunidade e tem poderes elétricos. Certo, mas Zeri e Jinx aparentam até a mesma idade em LoL, e Isha não demonstra nenhum poder. A teoria parte mais do ponto de aparência, principalmente os olhos. O cabelo é diferente, mas poderia ser pintado ainda mais que a maior referência dela é a Jinx. Seus poderes poderiam aparecer em algum momento de drama, mas para o final da temporada. E a idade não importa muito, visto que é confirmado que Arkane é o novo cânone do universo de LoL. A teoria afirma ainda que Jinx vai morrer no fim dessa temporada e teremos um timeskip, com Zeri como protagonista, comandando Zaun e poderia abordar a proximidade da personagem com Echo. A outra teoria, inclusive a mais famosa delas, afirma que Isha é o Temu. Sim, esse bichinho aqui. O cabelo, o capacete, a voz, a mania de entrar em lugares estranhos, mas esse telescópio que ela usa lembram o Temu. Alguns Yordos, a raça do Temu e do Remendiger, também usam glamour entre os humanos, uma habilidade que muitos desses seres possuem de alterar sua aparência ou criar ilusões para enganar os outros. O glamour é uma manipulação mágica da percepção visual dos outros, muitas vezes para esconder suas verdadeiras formas ou para se adaptar a diferentes ambientes e situação. Além disso, o óculos no capacete dela é bem parecido com o usado por Temu, porém, já é estabelecido que Temu é popular entre as crianças desse universo, portanto, ela pode apenas ser fã dele. Eu não acho que essa revelação adicionaria muito na história, por isso, eu penso que isso é, de certa forma, improvável. Alguns afirmam que ela também pode ser Janna, uma deusa do vento protetora de Zaun, usando uma outra forma, mas aqui já é muita viagem. Na minha opinião, a personagem nada mais é do que um reflexo do que Powder um dia foi em um artifício de roteiro para fazer uma relação de Powder e Silco com Jinx e Isha. A personagem servirá como esse alguém que faz Jinx lembrar de quem ela foi um dia, e deve trazer um lado humano para a personagem antes de sua morte, que mesmo não sendo confirmado, para mim é bem na cara e inevitável a morte de Jinx no fim dessa temporada. De qualquer maneira, eu garanto para vocês que pelo menos uma dessas teorias será verdadeira. Mas qual a sua opinião sobre isso? Comenta aí, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar os reviews semanais de Arkane e vídeos da cultura pop em geral. Obrigado por assistir até aqui e falou!